A continuidade é os cuidados básicos para viajar com o seu cachorro para a praia. Nós vamos falar aqui da importância de colocar o identificador. A gente tem aqui um microchip que ele é utilizado internamente. Na verdade, esse microchip deveria ser usado em todo cachorro. A gente tem um leitor de corde de barra, a gente lê o microchip aqui e apresenta aqui. Só que esse microchip é colocado no dorso. Normalmente ele é muito utilizado para as pessoas que vão viajar para o exterior, mas todo cachorro deveria ser identificado. Se caso o cachorrinho fugir e for parar em qualquer clínica, ou mesmo dentro de um centro de zoonose da prefeitura, eles têm esse leitor de corde de barra, eles identificam e te ligam. Você fica com ele vinculado ao seu CPF e eles vão achar seu endereço, vão achar onde você mora e vai te entregar seu cachorro. Esse cachorrinho, por acaso, ela está aqui comigo na praia e o tutor dele me falou sobre esse identificador aqui, que ele identifica, ele está escrito em Samsung, ele é o identificador só para localizar o animalzinho quando foge. Então, quando você vai para a praia, se o seu cachorro fugir, você consegue rastrear ele através do telefone. Seu telefone, você vai vendo onde é que ele está. É lógico, evidente, se o cachorro for roubado, se for caso de furto ou alguma coisa assim, o ladrão não tem escrupulos. Eles vão tirar primeiro esse identificador, jogar essa coleira fora. Mas, no caso, às vezes, o cachorro fugir na praia, ele não está muito acostumado, pode ter barulho lá. Então, é importante identificar, ou mesmo fazer um colarzinho igual do Atlético de Cana aqui, escrever o nome do telefone, se caso ele fugir, você tem o nome do telefone ali e o nome dele. Aí a pessoa te liga e te localiza e acha ele. Então, identificar a identificação fácil e facilitar a reunião, agilizar o processo de localização do dono em caso de separação de cana. O retorno seguro do animal, não vejo muita, na verdade, muita importância sobre isso. Mas, é importante que o animal esteja identificado. Se você está em uma praia, ele pode fugir, não está no local dele. Fica fácil você achar, se tiver esse rastreador que rastreador através do telefone. E o microchip, que se caso ele for parado em uma clínica ou no centro de saúde dos zoonoses da cidade, ele pode ser localizado também. Então, toda a segurança possível, com o animalzinho, tem que ter lá os cuidados. Cada praia tem os pré-requisitos lá para poder levar o cachorro na praia, tem que levar o saquinho, para esse caso, precisa de cocô para coletar as fezes, manter ele no enforcador. Eu acho importante, muita gente, essa guia, esse peitoral, eu pessoalmente não gosto, ele força muito o trem posterior. Então, esse enforcadorzinho aqui é o que usa. Na verdade, o enforcador que parece que é uma coisa mais, mas o animalzinho acostuma com isso aqui e fica mais fácil você dominar. Você não consegue dominar o cachorro por aqui. Você só consegue dominar ele por aqui, pelo pescoço. Então, você deu um toquezinho e está dominado. Então, se caso tiver algum problema, você está com o cachorro seguro na guia. Você tem umas guias que podem dar um espaço maior para ele andar, passear mais, você vê ele passear mais, porque ele esteja na sua mão seguro, que na beira-mar pode acontecer de ele fugir, sair da beirada ali e ser atropelado. Então, esses cuidados são muito importantes. Então, nós falamos aqui da segurança e da maneira que você tem para identificar. Então, nós somos um jeito de ficar novo, eu vou até passar a ter ele aqui para comprar, mas você compra isso na internet, eu acho que custa uns 180 reais. Se caso o seu cachorro fugir ali, você pega o seu celular e consegue localizar. Isso foi o doutor dessa cachorrinha que me relatou isso, me trouxe e eu achei uma ideia fantástica. Apesar dele ter ido para a Pai, não levou ela, porque os pré-requisitos para o hotel eram muito grandes. Ela está aqui no nosso hotelzinho e é uma excelente cachorrinha. Chegou aqui um pouco ressabiada e agora ela está aqui como se fosse a casa dela. Deus abençoe a todos, nós vamos dar mais dicas para vocês aí de como cuidar do seu cachorrinho na praia. É muito simples, mas são coisas simples, mas são cuidados. Você tem que tomar antes mesmo de ir para a praia e, se possível, procurar seu veterinário para te orientar os cuidados básicos com o cachorro na praia. Principalmente aqueles cachorrinhos que têm problema com despigmentação do nariz. É importante às vezes usar lá, nós vamos falar sobre como usar protetor solar. O cachorro também usa protetor solar, gente. Mas a gente vai falar sobre isso também e outros cuidados básicos para você viajar com o seu cachorro com tranquilidade e paz. O cachorro faz parte da família, né, gente? Hoje o cachorrinho não é mais só um cachorro. Essa cadelinha aqui, ela ficou com a gente e a tutora já ligou umas dez vezes para saber a notícia dela. E com razão, porque ela faz parte da família, ela é muito bem cuidada, muito quietinha, muito tranquila. Ficou um pouquinho agitada no primeiro dia, porque está fora do ambiente, mas hoje já está aqui como se estivesse na casa dela. Deus abençoe a todos. Nós encontramos no próximo vídeo aí, falando dos seus cuidados básicos de quando for levar seu cachorro para a praia. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Até o próximo passo. Até o próximo vídeo.